Saudade, palavra triste, quando se bebe da minha dor Na estrada, longa da vida, eu vou chorando a minha dor Qual uma borboleta, barrigo e triste, quando se bebe da minha dor Seu Deus, que é meu Deus, que é meu Deus, que é meu Deus, que é meu Deus Você, esse brasileiro, meu Deus, que é meu Deus E agora, com o seu caminho, com os caminhos, com os caminhos Não sei da que agora, sou alegre, com os caminhos Que é meu Deus, que é meu Deus, que é meu Deus Qual uma borboleta, barrigo e triste, quando se bebe da minha dor Sem que a alegria, que alegria, que é meu Deus Que está, sombra do meu, meus olhos, que é meu Deus E agora, com os caminhos, com os caminhos Que é meu Deus, que é meu Deus Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal